E aí turma boa no vídeo de hoje eu vou precisar de quadradinho 8 milímetros das cores lilás, verde e amarelo lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link junto com as quantidades utilizadas vou precisar também de uma tesoura e do nalho 50 milímetros também vou precisar desse gabarito vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês primeira coisa que fiz foi numerar de 1 a 7 na horizontal e de 1 a 8 na vertical vou posicionar meu gabarito aqui e eu vou utilizar a tesoura pra ir me guiando na florzinha que eu vou fazendo cortei um pedaço de nalho bem generoso vou começar colocando 4 quadradinhos na cor lilás aqui no meu fio 1, 2, 3, 4 vou juntar as pontinhas e vou puxar até o final chegando aqui no final vou pegar o meu fio do lado direito vou vir pra pontinha do nalho e vou passar por dentro do último quadradinho que eu coloquei vou puxar pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha aperto e escondo o meu nozinho vou pra segunda florzinha vou colocar 2 quadradinhos lilás no meu fio da esquerda vou fazer a argolinha no meu fio da direita eu vou colocar um quadradinho na cor lilás e vou passar meu fio por dentro dessa argolinha puxo e aperto próxima florzinha próxima florzinha vou colocar um quadradinho na cor amarela e um na cor lilás vou fazer a argolinha no fio da direita eu vou colocar um quadradinho na cor lilás e vou passar por dentro da argolinha puxo e aperto escondendo o meu nozinho próxima florzinha vou colocar um quadradinho na cor lilás no fio da esquerda perdendo a cor amarela e um quadradinho na cor lilás vou voltar fazendo a argolinha pego o meu fio da direita pego o meu fio da direita coloco um quadradinho na cor lilás e vou passar por dentro da argolinha aperto o fio da esquerda eu vou colocar um quadradinho amarelo e um quadradinho lilás faço a argolinha faço a argolinha no fio da direita eu coloco um quadradinho na cor lilás e passo por dentro da argolinha puxo e aperto escondendo o meu nozinho o fio da esquerda o fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos na cor lilás faço a argolinha pego o meu fio da direita vou colocar um quadradinho na cor lilás vou passar por dentro dessa argolinha e vou puxar aperto aperto e escondo nozinho agora eu vou virar a minha trama então eu vou vir no meu fio da direita vou colocar três quadradinhos na cor lilás um dois três vou fazer a argolinha pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argola pego puxo e aperto escondendo o meu nozinho vou observar aqui a fileira de cima no meu fio da direita eu vou colocar três quadradinhos na cor lilás dois dois três e vou fazer a argolinha puxo vou pegar aqui o meu fio da esquerda e vou passar por dentro dessa argolinha puxo e aperto escondendo o meu nozinho vou virar aqui minha trama vou pegar o meu fio que está aqui do lado direito e vou passar por dentro do quadradinho lateral puxo observo o meu gabarito vou colocar um quadradinho na cor lilás e um quadradinho na cor amarela no meu fio da esquerda se você está gostando se você está gostando do vídeo não esquece deixar seu like comentar compartilhar e se inscrever no canal aperto e escondo o meu nozinho pego o fio da direita passo por dentro do quadradinho lateral puxo vou colocar no meu fio da esquerda vou colocar no meu fio da esquerda dois quadradinhos na cor amarela volto fazendo a argolinha pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha puxo e aperto escondendo o meu nozinho o meu fio da direita eu vou passar por dentro do quadradinho lateral no fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos na cor amarela vou fazer a argolinha puxo aperto e escondo o meu nozinho o fio da direita eu vou passar por dentro do quadradinho lateral o fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos na cor amarela vou fazer a argolinha vou fazer a argolinha pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha aperto e escondo o meu nozinho o fio da direita eu vou passar por dentro do quadradinho lateral o fio da lateral o fio da lateral o fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos na cor lilás faço a argolinha pego volto volto fazendo a argolinha vou fazer a argolinha vou fazer a argolinha 1 1 2 3 volto fazendo a argolinha pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha vou fazer a argolinha e aperto escondendo o meu nozinho vou virar aqui minha trama pego o meu fio da direita e passo por dentro do quadradinho lateral no fio da esquerda eu vou colocar eu vou colocar um quadradinho lilás e um quadradinho amarelo faço a argolinha pego o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja vou deixar o link junto com a quantidade de materiais utilizadas aqui abaixo na descrição do vídeo o fio da direita eu passei no quadradinho lateral o fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos na cor amarela vou voltar fazendo a argolinha pego o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha puxo e aperto escondendo o meu nozinho o fio da direita o fio da direita eu passo por dentro do quadradinho lateral o fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos faço a argolinha pego o fio da direita e passo por dentro dessa argola aperto aperto e escondo o meu nozinho o fio da direita eu passo por dentro do quadradinho lateral o fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos na cor amarela vou fazer a argolinha vou fazer a argolinha pego o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha pego o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha pego o fio da direita e aperto escondendo o meu nozinho o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha e aperto escondendo meu nozinho o fio da direita e passo por dentro do quadradinho lateral e nesse mesmo fio da direita eu vou colocar dois quadradinhos na cor lilás se você ainda não me segue no instagram eu te espero lá arroba madalena leite yt faço a argolinha aqui ó e passo o meu fio da esquerda por dentro dela puxo e aperto escondendo meu nozinho vou observar meu gabarito a fileira de cima vou colocar no meu fio da direita três quadradinhos da cor lilás um dois três e vou voltar fazendo a argolinha pego o meu fio da esquerda e passo aqui por dentro aperto e escondo meu nozinho vou virar minha trama pego o meu fio que tá saindo aqui do lado direito vou passar no quadradinho lateral e vou colocar no meu fio da esquerda um quadradinho lilás e um quadradinho amarelo faço a argolinha pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha e aperto escondendo meu nozinho fio da direita fio da direita eu passo por dentro do quadradinho lateral fio da esquerda fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela faço a argolinha pego o fio da direita passo por dentro dessa argolinha e aperto escondendo meu nozinho fio da direita eu vou passar por dentro do quadradinho lateral e o fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos vouasy vou voltar fazendo argolinha pego o fio da direita passo por dentro dessa argola aperto escondendo meu nozinho fio da direita vou passar por dentro do quadradinho lateral o fio da esquerda recebe dois quadradinhos lembrando que essas pedrarias vocês encontra na minha loja vou deixar o link e esse pea Junto com as quantidades utilizadas aqui abaixo na descrição do vídeo. Passo o fio da direita por dentro dessa argolinha e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita eu passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda eu coloco dois quadradinhos na colilás. Faço a argolinha. Pego o fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. E eu vou colocar dois quadradinhos do fio da direita. Volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. No fio da direita eu vou colocar três quadradinhos da colilás. Um, dois, três. E volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita, esquerda e passo por dentro dessa argola. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou virar aqui. Pego o fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho lilás e um amarelo. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Passo o fio da direita por dentro da argolinha. Aperto, escondendo o nozinho. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos na cor amarela. Faço a argolinha e passo o fio da direita por dentro da argola. Fio da direita, quadradinho lateral. No fio da direita, eu coloco dois quadradinhos na cor amarela. Faço a argolinha. Passo o fio da direita por dentro da argola. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos na cor amarela. E faço a argolinha. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite YP. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Faço a argolinha. Pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Fio da direita, eu vou passar por dentro do quadradinho lateral. Vou colocar dois quadradinhos no fio da direita e vou fazer a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argola. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, eu vou colocar três quadradinhos e vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda, passo por dentro dessa argola. Vou virar a minha trama. Pego o fio da direita e passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos da cor lilás. Volto fazendo a argolinha. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Agora, no fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos na cor verde. Volto fazendo a argolinha. Pego o fio da direita e passo por dentro dessa argola. Aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, eu vou passar por dentro do quadradinho lateral. Vou observar a minha florzinha. E vou colocar dois quadradinhos na cor verde no meu fio da esquerda. Faço a argolinha. O fio da direita, passo por dentro dessa argola. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho na cor verde e um quadradinho na cor lilás. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba, Madalena Leite, YT. Passo o fio da direita aqui por dentro. E aperto. Não esquece da nossa hashtag, tá? Madalena Aprendi Com Você. Quero ver todo mundo fazendo os pets e me marcando, tá bom? O fio da direita, passei aqui, ó. O quadradinho da direita. E no fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos na cor lilás. Pego o fio da direita, passo aqui por dentro. Aperto e escondo o nozinho. Fio da direita, eu vou passar por dentro do quadradinho lateral. E vou colocar dois quadradinhos na cor lilás no fio da esquerda, da direita, perdão. E já vou fazer a argolinha. Vou ajeitar aqui meu nozinho. Pronto. Agora, eu vou pegar o fio da esquerda e vou passar por dentro dessa argola. Vou apertar. E esconder o meu nozinho. Vou posicionar minha tesoura aqui no gabarito. E no fio da direita, eu vou começar colocando três quadradinhos na cor lilás. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo na descrição do vídeo. Aperto. E escondo o meu nozinho. Vou virar aqui minha trama. Pego o fio da direita e vou passar por dentro do quadradinho lateral. Vou observar meu gabarito. E vou colocar um quadradinho na cor lilás e um quadradinho na cor verde no meu fio da esquerda. Vou passar aqui meu fio da direita e apertar. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Vou voltar fazendo a argolinha. Pego o fio da direita, passo aqui por dentro. E aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, quadradinho lateral. Vou observar aqui meu gabarito. Fio da esquerda, dois quadradinhos na cor verde. Fio da direita, passo aqui por dentro e aperto. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos da cor verde. E vou voltar fazendo a argolinha. Pego o fio da direita, passo aqui por dentro e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou passar o fio da direita pelo quadradinho lateral. Vou observar meu gabarito. Vou colocar dois quadradinhos na cor lilás no fio da esquerda. Lembrando que essas pedrarias, vocês encontram na minha loja. O link e a quantidade vai ficar aqui abaixo, na descrição do vídeo. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Coloco dois quadradinhos na cor lilás no meu fio da direita. E faço a argolinha. Puxo. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argola. Puxo e aperto, aperto e escondo o meu nozinho. No fio da esquerda, eu coloco três quadradinhos lilás. Um, dois, três. Volto fazendo a argolinha. Pego o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos lilás. Passo a argolinha. Pego o fio da direita e passo por dentro dessa argola. O fio da direita, eu vou passar por dentro do quadradinho lateral. Vou observar aqui o meu gabarito. No meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho lilás e um quadradinho verde. Volto fazendo a argolinha. Pego o fio da direita, passo por dentro da argola. E aperto. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho lilás e um verde. Faço a argolinha. Pego o fio da direita, passo por dentro dessa argola. Fio da direita, vou passar por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Faço a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argola. Fio da direita, vou passar por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Faço a argolinha. Pego o fio da direita, vou pegar aqui meu fio da direita e vou passar por dentro. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Faço a argolinha. Pego o fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo meu nozinho. Finalizei minha trama. Agora, eu vou arrematar, como eu já ensinei em vários outros vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.